Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. Eu acho que talvez essa preocupação a galera não tenha entendido ainda, de fazer isso. Tipo assim, você vai fazer o Oba, irmão? Você tem que preparar o cenário pra quem vem depois, tá ligado? A única coisa que eu falo é que assim, eu não consigo fazer o Oba e entrar no meu texto porque eu tenho uma quebra de energia muito grande, porque eu faço meu texto de uma maneira mais séria. Então eu faço com muita energia o Oba, e aí quando eu entro sério, tipo, o cara fala caralho, cadê o cara, tipo, morreu. Mas se eu fizer o Oba e deixar pra quem vem depois, irmão, que nem eu amo quando o Jonah tá entrando no Oba. Jonah Taunas. Ixi, que papo. Porque ele entra, não, ele entra no flow, viado. Ele entra sem enrolar, eu gosto quando o Jonah tá entrando no meu Oba. Mas é, é, porque ele fica legal pra ele. Já tá molhadinho, já tá lisinho. Porque eu faço um altão, então se o que, tipo, já ele já entra, irmão, né? O bagulho vai lá pra cá do caralho, velho. É gostoso, eu sou gostoso. Eu sou gostoso. Eu sou gostoso, eu sou gostoso. Não, o Jonah, pra mim, ele é um safadão, eu. É por isso que, é isso que eu tô falando. Lá em Salvador, a galera não tinha, eu já vi Oba de um minuto, mim, dos caras. A Guena? Subi e fazia uma voz. Que dia vim pra dar, filho? É isso, é isso. A Guena é conhecida por isso. Eu nunca tive o privilégio. Eu nunca vi, também, mas todo mundo fala. Eu prefiro que não faça, mim. Deixa que eu faça essa desgraça. Não sei quem tava falando que tava com o lanche na boca. Eu não lembro quem foi que falou. Mas, mano, o cara mordeu o lanche no Calamari, ó, Guena. Quem já viu que saudável, ele levanta a mão. Ah, legal, então receba agora o próximo comediante. Caralho, cara, com o lanche na boca, velho. Eu vi uma vez num show, um comediante fez isso comigo. Ele, não, eu faço a abertura. Eu falei, então vai subir, vai fazer. Um Oba do Decente. Meteu quem já viu que saudável. Você bate palma que não sei o quê. Quarenta segundos, no máximo. Bob Rodrigues. Mas, quando eu desci do palco, meu irmão, puxei esse maluco no canto. Falei, se você não quer fazer, não se bota. Não vem atrapalhar o meu show, não. Mas, ó, eu acho que assim, cara, tem uma parada que é o seguinte. Pra quem tá fazendo Oba que nem eu faço. Tipo, de interação. Então, às vezes você pega uma plateia que é muito fria, muito resistente. Ela vai encurtar teu tempo de Oba. Porque você não consegue chamar. E aí você vai cavando, vai cavando e vai ficando chato. Então, você tem que sair pra dar espaço pro próximo entrar. É, mas... E aí, mano, é tipo assim, se vira, irmão. Mas isso é quando você tenta. Quando você tenta e não consegue, a gente entende. Agora, quando você nem sente... Você não fez porra nenhuma, mano. Você fez 15 segundos, irmão. Vai ficar. Irmão, não vai, não vai. Do tipo, sabe que fez o Oba. Ele não fez o Oba, ele fez o Oba. É isso. Sabe quando você tá assim na colchê e fala... Cara, ele ainda não explicou aplauso. Já faz cinco minutos. Mas se tá indo bem, ok. Não. Ele ainda não explicou nada. Ontem, cara, eu fiz no show, eu fiz dez minutos só de interação. Aí, em dez minutos, eu olhei no colchê e falei... Eita! Aí eu fui feliz por causa do aplauso. Mas já tava aquecido, tava legal, tava fluindo. Não, mas sabe quando você tá sentindo que o cara vai sair do palco? Ele... Você sabe que ele tá no limite, né? Exatamente. Aí você fala, ele ainda não explicou as coisas. Eita! Eu tenho um show que foi muito engraçado. Não come de sampa, velho. Gustavo Jacobi, mano. Eu amo o Gustavo. E aí, tipo, foi aquela noite de teste do sampa. Ah, eu fiz essa semana. Essa semana eu fiz bastante show. Aí... Fiz comendo de sampa também. Cara, tinha... Tinha... Tipo, uma galera que tava, mano... Muita água. Tipo, os três... Antes, assim, só água. Só água. Só água. Só água. Aí o Gustavo vinha na minha orelha e ele fala assim... Tá fudido, hein? Uma maconchinha aqui, velho. Mas, mano, eu vou dar um soco no Gustavo daqui a pouco, velho. Porque, mano... Você já tá vendo que, tipo... Tá ruim. Tá fudido. Aí ele fala... Caralho, mano. Tipo, que merda, velho. E aí ele vinha falando... Meu irmão... Tá fudido, hein? Ô, Gustavo, você não tá ajudando, irmão. Pelo amor de Deus. Aí entrei. E, cara, consegui levantar o show. Mas, assim, foi cavando, fiado. Foi cavando. Aí fiz aqueles sete minutos que levantou. Aí eu, tipo, mano... Eu chamava ele depois. Cara, na hora que eu chamei ele... Vem pra cá, Gustavo, Jacob. Na hora que eu fui, tipo, cumprimentar ele, mano. Eu dei um tapão na mão dele. Eu falei... Vai, filha da puta. Aí eu cochichou no ouvido dele. Olha aqui, papai, deixa eu pra você. Que não sou eu agora. E, mano, o show dele foi do caralho, tá ligado? Só que você vê o meu vídeo... Eu tenho vídeo. Cara, eu vou cavando, irmão. Mas, assim, desde as primeiras piadas, assim, cara... Até estourar nas últimas, nas fortes, da cocaína que eu faço. Que geralmente é o meu... Puta. Pra entregar. Cara, foi um sacrifício, meu irmão. Foi uma tristeza. Eu chorava e ninguém via, irmão. Foi triste, velho. Caso você tenha gostado desse corte, você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link pra você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente presencialmente que, com certeza, você vai gostar muito também.